Música Bom dia! Bem esquimó, bem das neves, entendeu? Caiu, caiu Ó, hoje é sábado, a gente tá na Esperança de Benéves, gente Vamos ver, tá caindo uns flocos Eu vi desde cedo, mas assim, são micro flocos Dá pra ver com o microscópio Mas, tá indo A gente vai dar uma volta Tá muito frio Estou aqui, ó, extremamente encapotado Ó, e aqui todo mundo anda, tipo, parecendo um pinguim Olha, Ana, dê um oi aqui, Ana Parece um pinguinzinho A gente anda com movimentos É, limitados Música A gente tá passeando aqui pelo lado do Pier, ó Super bonito, tem uma roda gigante ali E agora o lado Todo congelado, olha que bonito Diferente, né, pra gente que não tá acostumado com isso Já abri aqui no casaco, eu tô com calor E no andar de dia deu um calor, mas olha Super bonito, né? Muito legal Nós entramos no... e tem umas lojinhas, né, claro Eu vou mostrar pra vocês Pra minha mãe ver também Porque minha mãe queria que eu comprasse pra ela uma caneca Só que na minha mala não tem espaço, gente A gente veio de companhia low cost Ou seja, aquela companhia que você não pode levar nada É, então eu vou mostrar aqui as coisas que tem Pra minha mãe também matar a curiosidade Olha aqui, canecas Luzinha, olha que gracinha essa canecinha Olha que bonitinha Tem a camiseta Olha, várias lojinhas Tem até de doce Pena que na nossa mala, gente, realmente A gente veio com a mala, assim, muito contadinha Muito pequenininha Porque a nossa ideia é passear Não fazer compras, né Tipo... Quando a gente mora aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente A gente não viaja pra comprar A gente viaja pra passear Pra comer, beber e tal Mas, olha Tem muita coisa Muito bonita aqui dentro Olha, gente, essa pipoca é bem famosa aqui Que é a Garrett Eu amo pipoca, eu vou comprar depois pra provar Sou a louca da pipoca Mas, olha, tem muitas lojinhas Olha que legal lá Você mexe o braço, a tela mexe igual lá Olha lá Olha lá, você mexe o braço, ele mexe igual na tela lá Vai, movimentos maiores, Cláudia Não consigo, eu tô com movimentos limitados É, movimentos limitados agora Aqui rola uma foto boa Cara, só que tudo isso aqui É engraçado Tudo isso aqui era água A gente deu uma volta aqui pelo pier E aí tem uma roda gigante super legal E a vista é muito massa Não sei se vocês vão conseguir no vídeo Mas, né, o rio tá... o rio, né O lago aqui tá congelado O Michigan é tão grande, tão grande Parece um oceano Tão imenso que é esse negócio Mas é muito legal A vista, gente, é maravilhosa Vou mostrar pra vocês Tudo, tudo, tudo congelado Olha que coisa mais linda Coisa mais linda, gente É, assim, belíssimo ver isso aqui no inverno Tô muito feliz Olha que lindo Ai, parece um filme Muito, muito lindo Na parte interna Aqui, ó, tem tipo um jardim botânico Super gostoso Olha que lindo Ó, tipo uma estufa mesmo, né Porque, né, com o tempo que tem lá fora Não tem como você ter essas plantas, não Mas, olha, é muito legal E ali dá pra ver a roda gigante, né Ó Viemos passear agora no Chinatown Olha que legal Vamos conhecer O Ted e o Ana também não conhecem muito aqui Porque eles se mudaram pra pouco tempo pra Chicago Então a gente tá explorando a cidade tudo junto Vou mostrar pra vocês que é bem diferente essa parte da cidade Eu tava com a mão no café Daí tava quentinho Daí agora congelou de novo Aqui, assim Zela um pouquinho Aí você bota o saquinho na mão pra esquentar Mas é isso Você tá curtindo tudo? Tô Tá adorando Muito bonita a cidade Chinatown E agora entrando em Chinatown Nunca vi que teria uma Chinatown A não ser a liberdade, certo? Um drop-in diferente Entrando em Chinatown E aí Que aí E 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 aí Nós estamos passando por Chinatown, né E assim, tem muito mercadinho Tem muita coisa, a gente entrou em alguns Que assim, o cheiro é muito forte, pra mim não dava assim Sabe cheiro de peixe, assim Peixe muito, muito, muito forte Não dava, agora a gente entrou numa loja Não sei o nome, mas tem uns doces diferentes Umas coisas bem legais Vou mostrar pra vocês Então tá, ó, tem aqueles pandinhas Tem, ó, de machá, adoro machá Aqueles pandinhas Tem muita bala de gengibre Ó, ginger Tem uns doces bem diferentinhos Não sei o preço de nada Tem umas frutas, ah não, 2,75 O... Os negocinho ali 2,75, as balinhas Olha que legal De morango, de kiwi De manga Melão Ah, eu adoro essas balinhas Elas são muito boas Essas aqui, ó Muito legal, ó Gengibre, a dá com pau Gengibre Tem um monte de chá Mas é muito chá mesmo Muito, muito chá Kitkat não tem diferente não Só tem o de morango Que é diferente, ó Tem kitkat de morango Tá 7 dólares Essas algas aqui, ó Que todo mundo come de snack, né Ó, matcha founder Ó Muito legal Ó Várias balinhas Aquele do pandinha grandão, ó Daí tem umas coisas assim Que eu nem sei o que é Ah, tá, ginseng Umas coisas que eu nem sei o que é, ó Chá de ginseng Tem muita coisa E também tem uns pock, ó Tem uns pock diferentes Igual tem na Liberdade Pock de morango Pock de amêndoa Pock de matcha Pock de banana com chocolate Pock cookies and cream Amêndoa com chocolate Mas tem de tudo Nós estamos aqui em China Town ainda Paramos pra comer num restaurante chinês O tamanho do prato Vou botar minha mão do lado, né Minha mão do ladinho é o tamanho Pedimos uma cerveja chinesa também E vamos comer isso daí Vamos ver se, né, se tá bom Pronto, chegou meu prato E o da Ana Menina, olha isso É apenas pra uma família Realmente Sem palavras É muito grande É muito grande Olha isso Tô chocada Nós chegamos agora Pra fazer um passeio bem turístico No Skydeck Ontem o Gustavo falou Que ia ser rápido aqui Que era só chegar e subir E eu falei Não, tem fila Tipo o brinquedo da Disney Aí eu vou mostrar Pra vocês Olha, tem dois tipos de pass aqui O Fast Pass e o General E aí Os preços ali, ó 25 dólares E o Fast Pass é 45 Ó, você pode comprar o City Pass e tal Tem várias coisas Mas a gente pegou uma fila Agora viemos pra outra fila Aí, olha, andaram 103 A gente vai Que massa Ó, tem várias interações aqui na fila Tipo toda a história e tudo mais Essa daqui foi a pizza que nós fomos comer ontem, ó Que é a Deep Dish Stuffed Pizza Que é uma torta, né Na minha opinião Foi tipo uma torta Mas é muito tradicional aqui de Chicago Ó, olha, todos esses filmes que foram filmados em Chicago Ó, Superman Transformers Ó, Home Alone Não, gente A gente achando que era o elevador já Mas, nossa Tipo a fila da Disney Seguimos na fila Mas aqui, ó Tem uma comparação Do tamanho do Skydeck Com outros prédios E monumentos, né Turísticos Como a Estátua da Liberdade Arco do Triunfo Taj Mahal Pirâmide, ó Ele é realmente imenso Que lindo Olha Ai, olha que lindo Nossa, valeu cada minuto de espera Que coisa mais linda Olha ali, tudo congelado Tem cinco, acho que eu tenho alguma coisa Eu tenho também Olha que coisa mais linda E tem a parte externa ali, ó Que você vai pra tirar foto Com uma... De vidro Gente, três horas depois A gente tá conseguindo chegar É um prazer, né Onde é que a gente vai te dar a foto É ali, ó Olha aqui, ó Finalmente Estamos chegando Ó, o bom é que tem uma luz Bem grande ali Então garante que a foto Fica boa, né Você fica horas na fila Mas pelo menos Sai um troço decente Ó a moça ali A hora que tá passando A hora que tá disfarçando Aí ó A senhora tá andando comigo Bom, finalmente Passamos daquela fila E conseguimos tirar a nossa foto Você tem 60 segundos Pra tirar a foto E é realmente contado É 60 segundos real Porque a mulher fica ali Com o cronômetro na mão Então vocês vão ficar agora Com perto das minhas fotos Nossa Lá em cima Massa, né Aí ó Como sempre tem uma lojinha Né Quando você sai Eu vou mostrar pra vocês O que tem aqui na lojinha Né Sempre tem uma lojinha Temos o que? Globinho de neve Fofo Ó, mais uns copinhos de tequila Tem também mais umas canecas Ali ó O feijão de cofre Ai que lindinha a caneca Ó Caneca Bola de Natal Aham Minha mãe vai querer me matar Que eu não vou comprar a caneca dela Mas mãe, não vai caber na malinha Eu comprei uma só Qual a coisa eu te dou depois Ó Um tour na lojinha Tema de geladeira Depois do passeio lá Do Sky Skydeck Nós viemos agora Num restaurante Argentino Vou mostrar um pouquinho pra vocês Que vem diferente Esse restaurante Que nós viemos Vou mostrar o cardápio pra vocês As carnes Tem empanadas Também e tal Gente, vim aqui do banheiro Vou contar pra vocês o mais difícil Fazer xixi Sabe por aqui ó Fiz o erro de botar um macaquinho Né Porque ó Tenho várias Um xixi nesse frio Tá tudo certo Tanta roupa Mas tanta roupa Que a gente foi por baixo Que não é fácil Você pensa assim Duas vezes Mas a gente não faz Porque olha Eu perco mais tempo Subindo toda a minha roupa De baixo Do que Fazendo xixi Também Depois do restaurante argentino A gente ficou num bar Agora Num pub Do lado da casa Da sede Vou mostrar um pouco pra vocês Que bem legal Um pub bem legalzinho Que bem legalzinho Que bem legalzinho Que bem legalzinho Muito bem, nosso último dia aqui está o que? Nevando! Agora está pouco, de manhã estava mais, não dá pra ver, mas enfim, está nevando, as ruas estão brancas, estou toda encapotada, como eu falei, a Ana também parece um pinguinzinho. Ainda é a situação, a gente vai tomar café da manhã, estamos morrendo de fome, que lindinhos os carros estão cheios de neve, ai que gracinha, muito fofo, vou tirar foto da minha família para mandar no grupo, olha ali que lindo, olha que lindo o carrinho está cheio de neve, ai que gracinha, estou amando, espera aí que não dá para fazer um anjinho com essa neve aqui, mas está maravilhoso. Está caindo mais neve, ai olha que lindo, a gente chegou aqui na sexta-feira, não estava nada disso né, estava um sol super bonito agora, olha hoje. Uhul, olha lá que lindo, uhul, ai que lindinho. Gente, nós íamos tomar café no Wildberry, que eu vi né, que era muito bom e tudo mais, só que eu fui lá desesperada, porque hoje estava duas horas, não temos essas duas horas disponíveis, então nós íamos onde? No café da Nutella novamente, porque aqui é muito maravilhoso, não é caro, uma delícia, então vamos comer que eu estou com fome. Agora a gente está descendo a Michigan Avenue, tem muitas lojas topíssimas, está vendo, tem uma Burberry aqui, ali tem uma Rolex, uma Cartier, lá embaixo tem uma Zara, um velhíssimo exemplar de alguém que está congelando. Está frio demais, mas está bom. Está curtindo? Para quem não sabe aquele calor de Miami, é bom vir para cá um pouco né, usar os casacos, sentir o frio de novo, né. Eu estou achando Mara. Estou também. Olha, vem a Neve, oi Neve. Oi. Oi. Estou achando muito bom. Olha que lindo. Olha essa instalação, que legal. Olha, entramos na Dillans, a Dillans tem lá em Miami também, mas aqui a loja é bem maior do que a de Miami. Ai que massa. Candy Brown, olha que bonitinho esses esmoros de Valentine. Olha, tem o The Perfect Man, de chocolate também. Olha, é para o Dia dos Namorados. Essa é a loja favorita do Gustavo, tem muitos docinhos, olha, coisa de Harry Potter. Tem de tudo um pouco. Olha que bonito. Olha, e aí tem uns doces, está vendo? Tem, gente, doce. Nossa, tem outro andar aqui. O que tem no segundo andar? Um negócio de comprar aqueles fudge, fudge shop. Fudge é isso aqui, ó. Esse doce aqui, ó. Isso aqui é um fudge, é tipo um bolinho, está vendo? Que legal. Agora nós entramos na loja da Disney, que é uma loja bem grande da Disney aqui na Michigan Avenue. Muitas coisas lindinhas. A gente tem lá em Miami também, né? Mas é uma loja bem pequena. Essa daqui é uma loja grande, vou mostrar para vocês. Olha a galocha. A Ana é apaixonada pela Minnie, gente. Ela é alucinada. Qual a chance que ela não vai comprar essa galocha? É, 100%. 100% de certeza. É, não precisa achar meu número. Gente, muito bonitinha. Olha a blusinha aqui, a jaquetinha da Minnie. Olha. Guarda-chuva. Muito lindo. 20 e... 16 dólares. É. A galocha está bem legal. A jaqueta também, olha que jaqueta bonita. Com a Minnie. Ai, gente, tem um avental aqui. Olha que legal. Olha o negocinho de fazer waffle. Essa loja é bem grandona, ó. Imensa. Imensa. Olha, a gente vai entrar agora aqui na Garrett, que é a pipoca famosa aqui. Chicago. Eu amo pipoca. Vamos dar uma olhadinha. Ah, meu. Não, não vamos entrar. Pegar o São Paulo aqui. Não, ó. Não, gente, desculpa, mas fila pra mim é um negócio que não dá. Ah, mas aí é rápido. Eu pedi o negócio. Quer essa coisa, então? Deixa eu ver. Essa hora você é um duende com esse cabelo assim. Um elfo. Gente, o cheiro daqui é maravilhoso. Se for isso, pegar e vazar, beleza. Ainda bem que é do lado da casa deles, porque olha... Olha, esses são os mix, Garrett mix, que é queijo com caramelo. Caramelo. Daí tem de caramelo com noz pecan. Tem um sabor também promocional que acaba hoje, que é o de chocolate. E aí eu vou mostrar pra vocês o preço. Daí olha só. A de cheese corn. Eu peguei o saquinho, que é bem mais barato, né? Dá R$3,95. E a de hot cocoa caramel é R$6,00 o pacote pequeno. Eles vendem essas latas aqui, ó. Bem bonitas. Ou então esse tipo de lata aqui, que é bem mais caro, ó. Tá vendo? Tem umas latas bem legais, mas se você pega... Estamos indo pra casa. Estamos comendo uma pipoquinha da Garrett. Muito boa, tem gosto de cheetos. E a gente tá muito feliz, porque foi muito legal. Queremos voltar, porque três dias é muito pouco. A gente não fez tudo que a gente gostaria de fazer, porque não dá tempo. Engordei mais dois quilos. Gente, você comeu besteira. Mas foi muito bom, muito bom mesmo. E agora bora. E agora bora. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti